Olha só, não tem nematóide Olha as raízes Eu achei que fosse até folhar de perto aqui, mas não Olha que coisa mais linda que está esse tronco, gente Olha isso aqui Ela chega a ter uma marquinha, olha Pesado, é um baita de um tronco E não tem nematóide, não é Eu não sei o que aconteceu, eu vou replantar Essa aqui está peladinha, está vendo? Não tem mais nenhuma folhinha Mas está bem certinha aqui embaixo, olha aqui Olha aí Está bem certinha Então eu vou replantar Para outro lado eu vou botar nessa lata aqui Que eu tinha outra coisa plantada Já repus substrato novo Já estou mexendo, estou deixando todo o que estava ali Está aqui O que eu achei no fundo do vaso Eu vi formiga Pode ser que seja isso Então eu vou botar ela para sombra, vou deixar aqui Vou botar ela aqui onde pega mais sombra Vou replantar e vou botar aqui E vamos torcer para dar certo Eu te mostro o replante pronto depois Então eu vou botar aqui no fundo do vaso Então eu vou botar aqui no fundo do vaso Então eu vou botar aqui no fundo do vaso Então eu vou botar aqui no fundo do vaso Então eu vou botar aqui no fundo do vaso Então eu vou botar aqui no fundo do vaso Então eu vou botar aqui no fundo do vaso Então eu vou botar aqui no fundo do vaso Então eu vou botar aqui no fundo do vaso Então eu vou botar aqui no fundo do vaso